Chegamos a uma fase de campeonato agora, a margem de erro, ou a margem para errar, ela ficou muito pequenininha, porque agora é mata-mata, né cara? E eu estou praticamente, está fora. Fazer o resultado em casa, jogando primeiro em casa com o Santos, é um ponto fundamental que vocês têm conversado entre vocês, para depois, eventualmente, tentar administrar um certo resultado lá no primeiro primeiro. Boa tarde, a gente sabe que é um jogo de mata-mata, da forma que é, é um jogo de 180 minutos. Eu acho que o primeiro tempo vai ser aqui, eu creio que uma nova vantagem de vitória, agora, com certeza, vai ser bastante importante para que a gente possa, se Deus fizer dentro da vida, conquistar a nossa passagem. Então, é, como você falou, a margem de erros, né? Mas, é, vamos buscar também aumentar a nossa margem de acetes também, né? Eu creio que a equipe, né, tem criado também, assim como o professor falou com a gente, né? Se a equipe adversária fosse dez vezes o nosso gol, se não fosse apenas uma no gol deles, aí seria preocupante. Mas, eu creio que, realmente, é para essa margem de erros e aumentar a margem de acetes. Boa tarde, Thiago. Bom, vocês fizeram o primeiro pleno de campo ontem, né? E aquele bate-papo com o Pondé, conversaram bastante, a gente sabe que é uma coisa que ele gosta de fazer, de falar sobre o jogo, de falar o que vai trabalhar naquele dia. O que que você, como é que está sendo essa semana de trabalho, pensando em Santos? O que que vocês vêm trabalhando com mais intensidade, nesse momento? É, uma vez, foi mais um trabalho técnico, ali em geral, com os atletas. E, a partir de hoje, vai entrar na parte tápica, né? Para que a gente possa, né, se Deus quiser surpreender o Santos. Eu creio que a semana vai ser bem boa, esse restante de semana já vai dar na quinta-feira. Mas, eu creio que os estudos estão sendo feitos, né, que é normal no futebol hoje. E eu creio que, escutar, vamos escutar o que o professor tem e o que que ele vai armar para essa partida de domingo, eu creio que os atletas tenham assimilado bem o que ele tem pedido nos jogos. Então, vamos aguardar o que ele tem para nos orientar hoje e colocar em prática, né, durante esse dia de treinamento, para que no jogo a gente possa, né, se Deus quiser, fazer um grande jogo. Então, agora, volta com o tempo, o cara que ele tinha sido muito consistente no sistema defensivo, né, toma poucos gols só, poucos gols, mas a gente chegou a um ponto no campeonato que agora, os que ficaram, tem um aproveitamento muito bom do ataque. Esse sistema defensivo vai ser colocado à prova agora, a cada partida. É momento de se aprimorar, né, e voltar aquela coisa de mais dinheiro, de acervo, mas fazer uma situação possível e impossível para não errar, porque o jogo começa 0 a 0, né, cara, se não tomar nenhum gol e fizer um, você tem a propensão de vencer, mas não tomar hoje é muito mais importante do que fazer, ou você entende o que a Biela é o futuro indivíduo exato? É, o não tomar gol realmente é de extrema importância nesse momento, né, principalmente no tempo de casa. Então, eu creio que a gente não pode invulcar muito nesse momento, né, a gente sabe que o que nos trouxe até esse mata-mata foi a união no grupo, né, foi a assimilação que o professor passou pra gente, né, eu creio que também não podemos ah, vai ser, né, a gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, né, a gente sabe do poder ofensivo hoje, do que o Santos tem com a chegada do Gabigol, mas eu acredito muito na qualidade do nosso sistema defensivo, né, e eu creio que o equilíbrio, né, você falou do equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é importante realmente nesse momento, né, você buscar não tomar gol, que isso aí vai ser o nosso objetivo da defesa ali como um todo, né, eu falo defesa, mas começa no ataque também, né, porque se não o ataque ali bem de campo não ajudar na marcação, com certeza lá atrás complica bastante. Assim como uma boa saída de bola de trás também ajuda o ataque, então é o coletivo realmente. Mas eu creio que vamos buscar o equilíbrio nessa partida e não vamos nos inculcar muito com essa situação que pode nos atrapalhar durante a partida. Até falando isso, o Santos tem o Gabigol, é o cara que já fez quatro gols e com ele em campo o Santos não perdeu nenhuma partida até agora, né, venceu três, matou uma, é uma preocupação a mais pra vocês como lidar com isso, com ele, na verdade? É, a gente sabe que o futebol é coletivo, né, a gente sabe também que existe peças dentro do time que fazem diferença. Realmente ele chegou com muita fome ao Santos, mas eu creio que quando ao mata-mata você tem aquela, você não vai de qualquer jeito, né, eu creio que nossa equipe estiver bem organizada pode neutralizar essa chegada na bola no Gabigol, né, mas também acredito na nossa força, uma bola no pé, um trabalho de passe ali, eu creio que nossa equipe tem essa qualidade pra sair jogando, eu creio que vai ser um bom jogo, bem equilibrado, espero que a gente saia vencedor. Pra encerrar também a parte, duas em uma. A primeira, a bola que não chega no goleiro, ela já passou pelo ataque, já passou pelo meio de campo, já passou pelo desmoronante, já passou pelos laterais, já passou pela sai, goleiro e a última instância. E essa última instância quando tem chegado em você, você tem sofrido poucos gols, tem feito boas empresas que ajudaram muito o time a se classificar. Porém, é uma curva, né, e a gente olhando a tua chegada até hoje, a gente vê que você está exatamente no ápice, né, chegando no ápice, chegando na parte mais alta da curva agora, no que você se analisasse individualmente, em que estágio você está, depois de ter que ficar um bom tempo sem jogar, no ano passado, quando não, e tal, 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 e tal. E a outra questão é justamente essa, da bola passar por todo mundo antes de chegar no orelho. Não é puxando orelha, na verdade, pedir uma ajuda para os amigos para não deixarem na chegada. O objetivo é evitar o máximo que a bola chegue nessa área, tanto na bola propagada quanto na bola aérea, a gente sabe que isso pode definir uma partida, né, então a gente, o objetivo sem a bola é todos atrás da linha da bola para evitar que a bola chegue no gol, a gente sabe que isso é impossível da bola não chegar, mas eu fico feliz em alguns momentos, eu ter, poder ter, né, ajudado os meus companheiros, né, isso me alegra bastante, porque, né, há uma confiança, né, em todos os atletas que estão dentro de campo ali, e os 11, se for o professor escolher para estar ali, tem que dar conta do mercado, né, e eu tenho procurado, né, me esforçado, né, e graças a Deus, né, eu tive algumas oportunidades de ajudar os meus companheiros a sair com resultado positivo, né, e você falou de estar no arce, né, assim, eu não foco muito nisso, né, assim como o que passou também, dependendo se foi boa, se for uma partida, eu não gosto de olhar para trás, né, quando a gente tem essa partida, conquista o objetivo, eu procuro sempre focar na frente, pelo que eu não tô indo procurando, ah, estou bem demais, não, porque quando você pensa dessa forma, é muito perigoso, né, eu procuro, durante a semana, me exercitar em todos os aspectos, os fundamentos para que na partida, né, as coisas aconteçam da melhor maneira possível, porque você não sabe o que vai acontecer, né, às vezes você foca muito num fator, numa rola aérea, num trabalho de, sei lá, um corpo empiado ali, chamado fracão, né, então você não sabe o que vai acontecer, então é melhor você trabalhar todos os aspectos e estar precavido do que dê e é durante a partida.